Olá! Seja todos bem-vindos ao canal. Resumo fatos e histórias. Hoje vamos cantar uma história de terror. A última vela da bruxa velha. Na borda de um vilarejo esquecido, em uma cabana decrépita, vivia uma bruxa velha chamada Malvina. Diziam que ela controlava o tempo e que sua vida era mantida por uma única vela mágica, escondida em seu sótão. Quando a chama se apagasse, sua alma seria arrastada para o abismo. Certa noite, o vento uivava mais forte que o habitual, e o frio do inverno parecia ter vida própria. Uma jovem chamada Clara, em busca de abrigo da tempestade, encontrou a cabana de Malvina. Desesperada, bateu a porta, e para sua surpresa, a bruxa a convidou para entrar. A velha mulher, com olhos sombrios e uma voz áspera, ofereceu-lhe chá. Enquanto Clara se aquecia ao fogo, percebeu que a lareira exalava um cheiro estranho, como se queimasse algo além da lenha. Distraída, ela avistou no canto da sala uma escada que levava ao sótão. Uma curiosidade incontrolável tomou conta dela. Malvina, percebendo o interesse de Clara, advertiu-a em tom sinistro, jamais suba lá em cima, menina. Há coisas que não devem ser vistas por olhos humanos. No entanto, o aviso apenas atiçou, ainda mais o espírito curioso da jovem. À noite, enquanto Malvina dormia, Clara decidiu subir ao sótão. No topo, a atmosfera era densa, e no centro de uma mesa antiga, havia uma única vela acesa, com uma chama quase extinta. A vela era estranhamente bela, emanando uma luz púrpura. Clara estendeu a mão, hipnotizada pela luz, e nesse momento ouviu um sussurro frio ao seu redor, não toque a vela, mas era tarde demais. Ao encostar no pavio, um vento gélido varreu o quarto, apagando a chama. O silêncio que se seguiu foi aterrador. De repente, Clara ouviu um grito desesperado vindo de baixo. Malvina despertara aí, aos tropeços, subia a escada, os olhos cheios de ódio e medo. Sem a vela, Malvina começou a envelhecer rapidamente diante de Clara, sua pele se ressecando e seu corpo curvando-se de maneira grotesca. Você me condenou. Rugiu a bruxa, antes de se desfazer em poeira, desaparecendo para sempre no ar. Mas antes de seu fim, Malvina lançou uma última maldição. O vilarejo ao redor da cabana desapareceu da face da terra naquela noite, e Clara nunca mais foi vista. Dizem que em noites de vento gelado, a figura de uma jovem perdida pode ser vista caminhando nas ruínas de onde um dia, existia um vilarejo, procurando incessantemente por uma chama que nunca mais acenderá. Essa foi mais uma história do nosso canal. Quem gostou deixe o seu gostei. E inscreva-se no canal para mais vídeos como esse. no canal para mais vídeos. Tchau! 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 Tchau!